Estamos no Terminal La Bandeira, em Caracas, Venezuela. Então aqui tem as empresas que vão para os locais. Eu peguei busão para Maracaibo, uma empresa de Lagos. Então a gente vai para Maracaibo. Temos ônibus que vai passar. Olá! Ônibus que sai às 4h, às 5h, às 8h e às 9h, direto. Mas tem outras empresas também que vão para Maracaibo. Paguei 350 bolívares fortes. Olha aí, ó, nosso amiguinho aqui. Quer tirar uma foto? Tá certo! Listo! Já saquei! Então é isso! Olha aí o outro aí que está tirando foto, ó! Então é isso! Já! Então é isso! Não, não tenho, ó! Então é isso! Terminal La Bandeira, aqui em Caracas, Venezuela. Então aqui é onde se vende as passagens e ali na frente é onde a gente espera para embarcar. Então é isso, eu fico por aqui, 4 horas, embarco para Maracaibo.